Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. A gente conversa com a paratleta Larissa Rodrigues, que está próxima de uma vaga na natação paralímpica nos Jogos de Paris 2024. E aqui no estúdio, um papo sobre ciclismo de estrada com uma equipe de Novo Hamburgo, com tradição familiar neste esporte. Eu sou o Marco Aurélio Costa e o TV Esportes já está começando! E na Semana Internacional do Ciclista, comemorado na última segunda-feira, 15 de abril, a gente abre o programa deste sábado falando de ciclismo de estrada. Conosco aqui no estúdio, o multicampeão Roberto Leite Rodrigues Jr., atleta e diretor técnico da Associação Ciclista do Vale dos Sinos de Novo Hamburgo. Com ele, o seu pai Roberto Leite Rodrigues, que é presidente e fundador da Civas, e outro fundador, atleta e multicampeão gaúcho, o Carlos Garcia. Boa tarde, sejam bem-vindos na TV Esportes! Obrigado! Boa tarde! Boa tarde a todos! O seu Roberto, presidente da Civas, segue pedalando aos 72 anos de idade. A bicicleta é uma ferramenta de saúde e longevidade também, seu Roberto? Sim, sim! A gente está tentando ainda fazer mais quilometragem, coisa, né? Para cobrir mais os... O senhor estava falando que pedala assim, três vezes por semana, 50 km assim, coisinha, uma boagem assim, uma bicicletinha? De 30 até 50, né? De 30 a 50, sim! Só para tirar a poeira! Em semana 50 para jogar um pouquinho mais, né? Eu falei para o senhor que o senhor pedala 10 já era, o senhor pedala 30 a 50, bobagem! 10 tem que fazer na caminhada daí, né? E essa tradição de ciclismo na família começou com o senhor ou vem antes? Não, começou comigo mesmo! E agora? O filhão também! O filho agora, né? Agora tem a neta também, né? Quantos aninhos? A neta está com 17 anos A Civas conquistou 11 títulos gaúcho por equipe e tem mais de 200 troféus individuais aqui no Estado 10 títulos brasileiros e 8 medalhas em Pan-Americanos pela categoria Master Muitos deles vencidos aqui pelo Roberto Rodrigues Júnior Quais foram as suas principais conquistas, Roberto Júnior? Obrigado pela recepção aí, TVA Esporte, Marco Bom, nós estamos aqui com três gerações de atletas, multicampeões E, graças a Deus, com o meu histórico de 36 anos de ciclismo Eu tenho 11 títulos gaúcho individual na elite, categoria elite Já fui campeão brasileiro Master Campeão Pan-Americano Master Sou atleta que mais participou das provas nas 500 milhas do norte do Uruguai São 24 edições que eu participei Já venci algumas etapas Já somos bicampeões por equipe lá Que é uma prova de cinco dias Uma prova muito bem ranqueada Dentro do cenário Brasil, Uruguai e Argentina E sou ganhador do Grão Fundo Punta del Este Que foi, para mim, uma das conquistas que mudou um pouco o cenário do ciclismo Para a minha carreira Que é onde tenho hoje a mídia muito envolvida O Campeonato Gaúcho, infelizmente, a gente não tem essa mídia Igual às provas que são feitas hoje Que são grão-fundos ou de séries Que são grão-fundos que têm de provas de longa distância Em vários pontos do mundo Então eu ganhei em 2019 Isso mudou bastante A questão de conseguir patrocínio Conseguir mais exposição ao esporte Em 2023, agora, em Pomerode Teve uma outra edição Que a gente correu O UCI Pomerode, World Series Eu fiquei vice-campeão Consegui a vaga para o Mundial Então a gente tem algumas conquistas bem significativas Apesar da idade Já passando mais para a aposentadoria Quase 50 anos, mas competindo na elite Que tive boas referências de atletas Que foram além da idade normal de um atleta Como o Carlos Garcia, o próprio meu pai E outros atletas que estão no cenário Que foram atletas que correram na elite por muito tempo E ainda estou me sentindo bem para continuar nessa categoria E um dos destaques da CIVAS É o Carlos Garcia Com mais de 40 anos de ciclismo Que é campeão brasileiro, Master E um dos atletas mundiais Que mais fazem quilometragem Em um ano Conta para a gente isso, por favor Eu já estava contando, agora conta para os nossos espectadores Obrigado também pelo convite Da gente poder vir trazer um pouco aqui da nossa história Essa coisa de quilometragem Vamos começar já pelo adiantado Começou na época, no ano da pandemia Que eu retornei depois de 14 anos Que eu tinha abandonado o ciclismo Corria na elite até os 43 anos E retornei aos 57 Isso foi em 2018 Em 2020 eu já estava com uma forma boa Para competir novamente Estava competindo, ganhando provas E aí entrou a pandemia E aí o que eu iria fazer? Em forma E sem poder correr Aí eu resolvi fazer a maior quilometragem Que eu poderia na minha vida Eu nunca tinha feito uma quilometragem alta Eu resolvi fazer 3 mil no mês Fiz 3 mil no mês No mês seguinte fiz 13,500 E aí a coisa foi indo E eu resolvi fazer a maior quilometragem no ano E no ano de 2020 eu terminei com 36.700 quilômetros E aí aquilo ali me fascinou E eu continuei Então de 2020 até hoje 2024 Eu mantive a pegada dessas Os 36 por ano E nesse meio Nesse segmento Eu resolvi fazer umas loucuras Quando eu completei 60 anos Eu resolvi sair de Porto Alegre E ir até o alto da Serra do Rio do Rastro Foram 341 quilômetros Direto E isso eu fiz em 12 horas 12 horas Com 60 anos O dia do meu aniversário eu comemorei De Porto Alegre até o alto da Serra do Rio do Rastro Foi na estrada Eu corro pela categoria Master D Que é acima de 60 anos Eu costumo brincar que é a categoria da terceira idade E a gente está aí dando exemplo para a gurizada E dizendo que idade é só um número Se a gente se obstinar e se propor a fazer A gente consegue fazer É só se dedicar Um exemplo Eu corri até os 43 anos na categoria Elite O Roberto está com Faz 50 anos esse ano E continua na categoria Elite E eu digo assim Não é só correr É conseguir resultados Ainda Expressivos Expressivos Então assim Eu parei O meu mote Quando eu queria parar já O ano que eu não ganhar a prova na Elite Eu paro E aí em 2003 Com 43 anos O máximo que eu consegui foi no segundo lugar Aí eu parei O Beto está nessa tocada também Continua ganhando corrida Então assim Enquanto está funcionando A gente vai tocando Tu querias Me disseram que tu queria vir de Novo Hamburgo Pedalando Não Seria pouco Seria pouco O nosso treino diário É em torno de 100 quilômetros Peço desculpas Novo Hamburgo é Porto Alegre Então hoje Como a gente tinha esse compromisso aqui Que era perto das 10 horas Não teria tempo hábil Para a gente fazer os 100 quilômetros Tanto eu como o Beto Fizemos 50 quilômetros E a tarde provavelmente A gente vai rodar mais um pouquinho Ah, o detalhe tem mais É, o detalhe tem segundo turno Mais um pouquinho de tarde Mais um pouco Para completar A dose diária Senhor Roberto Nós estávamos conversando aqui O senhor viu A evolução das bicicletas Conta um pouquinho sobre isso A evolução é Quando eu comecei Era tudo ferro Eu digo ferrão Era guidão Era avanço Era pé de vela Aro Tudo de ferro E hoje está uma loucura Fibra de carbono Tudo levezinho Hoje eu tenho uma bicicleta Mostra para nós As marchas Aqui então a gente tem A bike de competição Que é a nossa camisa Das Fivas Fibra de carbono Rodas em fibra de carbono Hoje nós temos um câmbio Que não tem fiação Ele é por bluetooth E ele é eletrônico Então ele vai trocando As marchas Eletronicamente É uma bike Hoje Na década de 80 Uma média de 11 quilos Hoje nós estamos andando Com uma bike de 6.8 Então baixou bastante E tem Mostra Todo o material dela Hoje é o que tem De mais Leve E com mais evolução Em termos de valor É Hoje Você pode comprar Uma bike de competição De 10 mil reais Até 100 mil reais É Hoje eu tenho uma bicicleta Eu tenho também As antigas Que eu tinha O senhor Gordoso Mais antiga Eu tenho uma antiga lá Pouca coisa Imagina Quantas são essas pouca coisa Duas garagens Duas garagens de bicicleta Um museu Bastante cafão Bastante cafão E tem as que eu Estou pedalando hoje Tem duas ou três Eu sempre vareio Nelas Uma coisa que a gente não comentou É que o senhor Beto Também é um colecionador De bikes antigas Então ele tem um acervo Que eu acho Que é um dos maiores Aqui do estado Talvez do Brasil Se nós soubéssemos Para contar a história Mecânica da bicicleta Eu ouvi dizer Que a equipe É uma das que mais Revelam talentos Na categoria Júnior e Juvenil Conta para nós isso É Isso é uma Assim é uma satisfação Que a gente tem Porque eu acho A nossa equipe Vem plantando sementinhas Pegando lá Piazinha de 10 anos 7 anos 11 anos 13 anos 16 anos 20 anos Traz meninos de fora Também Há pouco tempo Veio um menino Sub-23 Para a CIVAS Que era do Paraná Então a gente tenta Ver um talento E plantar essa semente Para ver o desenvolvimento Só que chega Num certo ponto A gente teve agora Um menino que ganhou As 500 milhas Júnior Foi quarto geral O primeiro ano Que foi correr Uma prova Que ocorra 24 anos E é dificílima É um menino Que a gente não sabe Se vai ficar Na nossa equipe Porque é um talento Como é que a gente Vai manter um menino Que foi revelado Na nossa equipe E teve agora Uma evolução E para onde Nós vamos mandar ele Então a gente tem Essa cultura Dentro da equipe De formar atletas Mas o problema É manter os atletas E até também Assim A nossa equipe Consegue mesclar A experiência Com a juventude Então nós temos Os atletas mais longevos E os mais novos Então nós formamos Com isso aí Uma simbiose Da experiência Com a vitalidade Então o pessoal consegue Entrar na equipe cedo E aprender Com ciclistas Bem mais experientes Que isso aí É um grande trunfo Que nós temos Mas como diz o Beto A gente precisa De material Precisa de equipamento Precisa de apoio Financeiro Tudo para essa gurizada Conseguir Passar aquela fase Ali Da entrada Na idade adulta Com alguma Subsistência Para continuar correndo E não ter que abandonar E procurar centros maiores E como é a preparação De um ciclista De estrada Para competir E o papel Da alimentação E o suporte Da equipe No ponto de vista De saúde E preparo físico Bom Isso depende De cada um Eu sou um cara Que aprendi muito Agora Nos últimos anos Por a gente Por a gente ter Um pouco mais De divulgação E mídia Envolvida Quanto é importante A alimentação Quanto é importante O descanso O próprio Garcia O próprio meu pai A gente vem Vendo essa evolução De suplementação De tomar mais água De poder ter O recover Que é o descanso Fazer o treinamento Correto Então Isso mudou muito Da década De 70 80 2000 Agora em 2024 Está muito diferente Da maneira Que a gente treinava Lá atrás Mas com certeza Toda a tecnologia Envolvida Tanto do equipamento Da bicicleta Que vem evoluindo A alimentação E a suplementação Evoluíram também Então os métodos De treinamento Mudaram também Então isso só veio Acrescentar Maiores médias De velocidade Então Vamos botar um exemplo Prova que normalmente Nós corrimos Na década de 80 A 41 de mil Média Hoje se corre A 45 A mesma coisa No Tour de França No Giro de Itália Nas provas profissionais As médias Vêm aumentando Isso tudo Vem do condicionamento Físico Melhorando cada vez Mais E equipamentos Carlos Este ano Tem Olimpíadas Na França Qual o momento Do ciclismo De estrada Brasileiro? A nível Nacional É bem complicado Eu venho De uma época Que eu fui profissional Eu recebi salário Para correr de bicicleta Hoje no Brasil São raríssimos casos De atletas Que se mantém Com salário de ciclista Eles sempre têm Uma atividade Para complementar Porque não tem Não tem equipes Que Pagam salário No meu tempo Eu cheguei a ganhar Mil dólares de salário Para correr de bicicleta Hoje o salário O salário médio Se procurar no Google Ali é 2.200 reais Até eu dei uma olhada Para ter essa estatística O salário De um ciclista Hoje no Brasil É 2.500 reais No máximo Então com isso Não tem como manter Então Todo O ciclismo Profissional Vamos dizer assim Sai prejudicado Com isso Não conseguimos Atletas Para galgar Os postos mais altos Sabe que hoje O esporte amador Tem dificuldades De patrocínio Então a nossa equipe Já Graças a Deus Já teve auxílio Do pró esporte Infelizmente 2023 A gente não teve Estamos tentando 2024 Mas Como uma equipe Quando tu tem Um acervo Muito grande De acervo não É quantidade de atletas Muito grande Na sua equipe Mesmo sendo amador A gente quer dar Uma estrutura E sempre a nossa equipe Foi uma equipe Que Assim Ia atrás De patrocínio E tal Para conseguir E o melhor Para os atletas Infelizmente Isso não está acontecendo A gente está Com um grande problema De A estrutura Hoje Das competições Estão caras Isso Infelizmente Afeta quem É o atleta E o atleta Que dá o espetáculo Numa competição Então ainda A mentalidade Não chegou Para Enfim A estrutura Do ciclismo Se tornar um pouco Mais em conta Para as pessoas Então tem essa dificuldade Infelizmente É o momento Do esporte Do ciclismo Que tanto no Brasil Como no Rio Grande do Sul Não está sendo Um momento fácil Um momento difícil E até para esse pessoal Novo que está começando Não está conseguindo A juventude Não tem um espelho Não tem um norte Não tem um ídolo Para conseguir dizer assim Poxa Eu quero ficar no ciclismo A solução É ir para o exterior É o caminho Que todo ciclista Que almeja O ciclista Que chega ali Para aquela idade De 17, 18 anos É sair para o exterior E tentar a sorte Só que no exterior Ele encontra lá Milhares de atletas Com essa mesma Esperança Então não é fácil É como Eu costumo dizer É como um jogador Um chinês Vim jogar futebol No Brasil É um ciclista brasileiro Ir correr na Europa É mais ou menos Essa comparação A grosso modo Que eu costumo fazer É O Garcia expôs Totalmente Corretamente Essa pauta Nós hoje temos Material humano Muitos meninos Vindo com força total Que poderiam Entrar em centros De treinamento Só que se não tiver O intercâmbio Brasil Europa Para esse menino Se sustentar Um ano Dois anos Na Europa Ele não vai conseguir Chegar Num cenário Mundial Hoje nós temos Apenas Um atleta Numa equipe profissional Pro Tour Que é um atleta brasileiro Um Aí tem equipes Continentais Que são abaixo Da linha do Pro Tour Que deve ter lá Seus cinco Seis atletas brasileiros Mas aí a gente vê Um exemplo Eritreia Que é um país Muito mais Subdesenvolvido Que o Brasil Já deve ter No mínimo Seis a sete atletas No Pro Tour Porque foi feito Um trabalho No país De desenvolvimento Do ciclismo Foi investido nisso Então não é que nós Temos atletas Que não dá Para o negócio Claro que a gente Tem mão de obra Para isso Para ser Ter um campeão mundial Só que precisamos Investimento Precisamos Patrocínio Precisamos pegar Esses meninos Pela mão E fazer eles Se desenvolver E ter o cenário De ir para a Europa Onde lá Se fomenta E onde tem o esporte Em alto nível É como o Garcia falou É trazer um chinês Para o Brasil Jogar futebol Ele vai aprender Se tiver talento Vai ser o melhor do mundo É a mesma coisa E nós conversamos aqui Com Roberto Leite Rodrigues Jr E o pai Roberto Leite Rodrigues E o Carlos Garcia Muitíssimo obrigado Pela presença de vocês Nós que agradecemos aqui Pela oportunidade Estamos sempre à disposição E esperamos que o nosso ciclismo Evolua Cada vez mais E a gente tem que acreditar Eu estou há 45 anos Acreditando O Beto está há mais de 50 O Roberto está chegando Nos 40 anos de ciclismo Então a gente aposta Até porque a gente faz Por paixão O esporte É uma coisa assim Que está no nosso sangue No nosso DNA A nossa equipe A nossa associação Nasceu para isso E vai continuar Nós já estamos há 24 anos Apostando no ciclismo Por amor A camisa Vamos agora Para um rápido intervalo Mas já voltamos Com mais TV Esportes Estamos de volta Com o TV Esportes E o assunto agora É para a natação A campinha brasileira Dos 50 metros Borboleta Começou forte a campanha Por uma vaga Nos Jogos Paralímpicos Deste ano Na França Larissa Rodrigues Abreu a temporada 2024 Com duas medalhas de ouro No Meeting Loterias Caixa de Natação Paralímpica Agora em março No Paraná Como foram essas conquistas E em que modalidade Larissa Boa tarde Tudo bem Boa tarde Eu conquistei Essas duas medalhas de ouro Nos 100 metros livre Que é crau E nos 50 costas Além de vencer As duas provas Que disputou em Curitiba Você também conseguiu Baixar seus tempos Em relação ao ano passado Conta pra gente Como é que foi isso Isso Na verdade Eu estava há dois anos Sem melhorar minha marca Meu melhor tempo Foi De 100 livres Foi Na Ilha da Madeira Em 2022 No Mundial E depois Eu não consegui mais baixar Meu tempo E os 50 costas O ano passado Eu estabeleci uma marca Bem legal Mas eu também Não estava mais Conseguindo baixar E o início do ano Foi bem produtivo Pra nós Abriu a temporada Com tudo Porque Consegui melhorar Essa minha marca O que Dá uma expectativa E uma melhora No meu ranking E fiquei muito feliz Pelo resultado O que esses ouros Representam Na sua campanha Por classificação Nas Paralimpíadas Neste ano E o que falta Pra carimbar o passaporte Eu acho que não é Nem a medalha em si A medalha de ouro Porque a medalha É claro Um símbolo Muito significativo Muito importante Mas muitas vezes O atleta Ele conquista a medalha Enfim Porém Não consegue Se superar Superar os seus limites Melhorar as suas marcas O que acaba frustrando E deixando o atleta Triste Enfim Então Não é em si A medalha de ouro Mas O resultado Que eu obtive No meet Com certeza Dá uma esperança Uma felicidade Para toda a equipe Não só para mim Mas para todo mundo Que está trabalhando Comigo E As Paralimpíadas É algo assim Um pouco distante A gente vem trabalhando Treinando Mas é Algo muito forte Era um índice Agora já é outro Então Houve mudanças Nesse meio tempo Mas a gente está A gente pretende E a gente está Trabalhando forte Para que eu possa Nadar o mais próximo Possível do índice Paralimpíada Quais os teus Próximos desafios Para atingir esse objetivo? Então Agora em abril Eu vou nadar O campeonato brasileiro Que é a primeira Seletiva Para Paris Aí em maio No início de maio Eu vou nadar A segunda seletiva Que é o Open Internacional Então vem Vários países Competindo no Brasil E vou ter duas oportunidades Para tentar nadar Bem próximo do índice Já tem experiência internacional Começasse em 2022 Com 16, 17 anos Já conquistou dois bronzes No Mundial da Ilha da Madeira Lá nas águas lusitanas Como foi essa tua estreia no exterior? Foi Era tudo muito novo Eu tinha 17 anos Ainda sou nova E não só em minha idade Mas digo em treinamento Ainda estou É muito cedo Tudo que vem acontecendo Na minha vida E treinar Faz pouco tempo Que eu estou treinando Eu treino há seis anos Mas Se a gente for pegar Outras atletas Já estão há muito mais tempo Que eu Tenho mais experiência Então Foi algo muito Louco Ao mesmo tempo Diferente Porque eu não estava esperando A convocação Internacional Mas aí Antes do Mundial Eu fui para a Alemanha E foi nessa competição Que eu consegui O índice Para o Mundial Então Foi algo muito Era o meu sonho Eu queria muito Ter conquistado Essas medalhas Mas ao mesmo tempo Parecia assim Um sonho distante Da minha realidade Então Foi algo muito Desafiador Que aconteceu Qual é o cenário atual Da natação paralímpica Brasileira e mundial Na tua classe? Eu tenho a minha maior adversária Que é Elis O nome dela Ela é britânica E ela tem a minha idade Nada muito bem Nada muito forte E ao mesmo tempo Que a minha adversária Me inspira muito Para que eu chegue No nível dela Então Hoje O cenário Está bem forte Para a minha classe De 2022 Para 2024 Já mudou muita coisa Já Veio mais mulheres O nível competitivo Aumentou Então Acho que está bem diferente Do que era em 2022 Mas está Muito mais competitivo E isso é muito bom Eu li que tu Antes da natação Tu jogaste xadrez E era do arremesso de peso Também Por que essa transição Para a natação Me conta É Na verdade O arremesso de peso E o xadrez Foram as minhas primeiras Oportunidades Assim De poder estar No esporte E foi do atletismo Que eu comecei a nadar Digamos assim Porque o atletismo Era uma É uma modalidade Que não tem A classe Para a minha deficiência A minha deficiência Na verdade Não se encaixa Em nenhuma classe E aí Eu não conseguiria Ter competidoras Não conseguiria Competir E aí Eu acabei fazendo Essa transição Recebi um convite Para nadar Enfim Eu já tinha Uma noção De água Não sabia nada De natação Mas eu conseguia Me locomover na água E aí Eu recebi o convite Então Para fazer parte Da seleção gaúcha De natação E foi onde Tudo começou Outros atletas Do recreio Da juventude Também Vêm conquistando Pódios Qual a importância Desse suporte Que o teu clube Te dá E também A Secretaria De esporte Lazer De Caxias do Sul 100% importante E faz toda a diferença Na preparação De um atleta Hoje O recreio Da juventude Me proporciona Ter uma rotina Mesmo De alto rendimento Uma rotina De atleta De ponta De atleta Que almeja Estar no Mundial E de atleta Que almeja Estar na Paralimpíada E é muito legal Ver como a Serra Gaúcha Vem crescendo Nisso E como um clube Da Serra Gaúcha Está tão forte Tão grande Nesse cenário Porque não é só eu Que está tentando Vaga para Paris Mas é o Marcelo Casanova E o Demoliner Aquele atemista Enfim O recreio Hoje me proporciona Todo o suporte Tanto financeiro Quanto físico Digamos assim Para que eu possa Treinar todos os dias Muito bem Eles têm uma piscina Qualificada Tem médico Que me atende Psicólogo Enfim São várias pessoas Que estão ali Do meu lado Para que eu consiga Chegar no meu objetivo Larissa Muitíssimo obrigado Pela tua entrevista Manda um recado aí Para torcer por ti Para todo mundo Ficar Mandando good vibes Como diz o meu colega Aqui Para tu conseguires Essa vaga Para Paris 2024 Bom então Eu sou uma pessoa Que eu não gosto De dar muita expectativa E nem esperança As pessoas que me assistem Que me vê Mas Uma coisa Eu quero dizer Que se eu conseguir Essa vaga Para Paris Se eu conseguir Estar Nas Paralimpíadas Eu vou dar Mais que o meu 100% Para representar O Rio Grande do Sul Representar O Brasil Num todo Que eu possa Representar De uma forma Bonita De uma forma Leve Como é o brasileiro E eu acho que Paris Tem muito A entregar Tem muito Atleta Forte Que já garantiu A vaga Para Paris E outros Que vão garantir Então E com certeza Se eu conseguir Essa vaga Vou Vou dar honra Ao Rio Grande do Sul E o TV Esportes Deste sábado Vai ficando por aqui A gente volta No próximo sábado Ao meio-dia Um bom final de semana A todos E até lá Tchau